Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like aí, se inscreve no canal, olha como tá a nossa laje aí, olha lá, levando embora ali, olha o Nino subindo dele aí, olha o rosa ali, tá arrebentando rapaziada, olha o grandão, nossa aí, ninguém vai atrás rapaziada, olha o grandão Caio na rua, na rua, não, de trás o cara não entra não, o cara tá em exposição, olha aí, mas já tá como já, olha o caralho moleque, cara, pode entrar, mano aquele ali não tinha cortado os caras, não tinha cortado aquele ali, olha aí, quem falou que os caras não entram? Olha aí, tchau Nino, nossa, vai entregar pro cara, mano Os caras não sabem nem desbicar, velho Ô, tem que pegar aquele grandão lá, ó É, mano, tô moscando com ele, é, pô É, pô É, pô Ó o peixinho aí, ó O peixinho vai passar nos dedos, hein Aqui do Wallace, filho É, cara Se o Wallace tá lá do outro lado, tio Olha o rosinha, olha Ô, por que não tem meu carimbo aqui, mano? Alex Pipa, Alex Pipa Olha o outro, ó Tá ligeiro com o outro lá, tá vendo? Olha ele vindo, ó Tá embaixo? É Vai, Gabriel Nossa, que balão, caixa da pega, mano Você é louco, tio Cadê, Dino? Rela Aí, desce nesse daí, Du Cadê o seu? Ah, o Nino que tá lá Ó, ó o rosa aí, ó Ó o rosa aí, Du Pega alguém aí, velho Nossa, o rosa tá na linha Nossa, cortou Lá veio O que que você aqui jogando? Não é nosso não, fi Aí, joga, joga, joga Sai, Nino, daí, mano Vai, trouxa Ó, vai pegar no pulo, ó Tchau, Nino Olha o Nino, velho Cortei de novo agora, abriu de novo O Nino se lascou Ó o Gabriel também, ó A linha do carro passando aí, fi Tá na sua ainda, trouxa Puxa, puxa, tá na sua Puxa, trouxa Ai, trouxa Agora tem, ó Agora tem, agora tem Agora tem Fiquei trem de dia pra arrumar o pico Ah, vamos lá Isso é nóis Aqui, ó, a linha pulo aqui Não, vai quebrar ali Pode estourar, pô Paga Tó, tó, tó Não, quebra não, fila da puta Sai, pro Ó, fila da puta, viu Tomou? Tomou? Você quebrou a linha, mano Sua linha quebrou ali, pô Pode enrolar, enrola na mão aí Você vai pensar muito boa, tá linda Obrigado Você não acredita, hein? Ele ainda morreu Até o ventrinho por aí Agora se torou a minha mentira Olha o peixinho abriu Nossa Pra que fazer isso, louco? Nossa, o peixinho abriu bonito, hein Mano, eu tava puxando, 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 puxando Puxando, puxando Não pegou no pulo, pô Não pegou no pulo Vacilou, pô O que que você tava fazendo lá, louco? Essa merda, esse pipa O que que você tava fazendo lá, pô? Onde que tava essa merda, esse pipa aí que caiu em cima da minha Ah, ele cortou também Foi o listrado Foi a daqui da rua, pô Colou tudo, né? É A linha dele ainda eu cortei de novo Alguém cortou ele lá na frente A linha dele caiu em cima da minha Você cortou de novo Ele cortou depois Porque ele me cortou É, eu cortei depois A linha dele tava em cima da minha Ele tava em cima da minha Ele tava em cima da minha Aqui, Gabriel, olha a linha pura A linha é seco, pô Não faz sentido Cura com o bambu, bambu Esse maluco do peixinho aí tá na maldade, hein? Cortou o maluco lotado, velho Olha, tem alguém lá embaixo Só passou Olha, cortou o outro lá Olha o outro aqui aí, Mila, lotado Caramba, olha o dia só passou Olha, mas dá pra pegar ele Olha o tantinho de chilena que ele tem Se liga O peixinho aqui, olha lá Olha o nó Ah, com certeza, velho Cortou quem? Olha lá, vai pegar o outro moscano Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Ah, não pegou Você descarga mais? O moscano não faz nada, caralho Olha lá Olha lá Olha lá A gente, olha o Wagner trabalhando lá, olha Olha lá o Wagner trabalhando, ó Olha a alfa, meu tio Mostra isso ali Você tem a sua neném na margem? Aí o fio, mostra o seu ar Onde o neném? Mas não, depois eu venho aqui Olha o que eu estou lá embaixo aí Olha, se os caras quer água, né? Deixa eu jogar embaixo a sua pipa também Agora nós já caímos aqui Contabilidade, só pode ser isso Olha, velho O que é aqui? Olha isso O que é aqui? Esse pipinho é bom, hein? Esse pipinho é bom, velho Nossa, que lindo que é essa aqui, mano Essa azul Isso daí é... que sobrava no cone lá, pô Você é, louco? Não É, pô Não É Esse daí é de tampa, pô Sobrava no cone Não é essa, velho? Pode que não Sobrava no cone Você é louco? Um passo está amarelo E aí, Vago E aí, Vago E aí, o Nino já perdeu o quanto? Você é louco? O Nino já perdeu cinco Só do tempo que eu estou aqui É louco Aí, o Nino vai falar que cortou trinta Não, mas é assim que ele faz É, pô Segurei, segurei Vou tirar o lado do camichorro aqui Vai, camichorro Molhou rabiola, velho Carrega, tio Filma, filma, filma Filma, filma, filma Já a filha está alançada, hein É, galera Ainda bem que você não falou isso quando for branquinho, hein É o meu pescoço, louco Vai, Du Vai, pô Tô, menino Esses pipas é ruim, pô, para subir assim, hein Nossa Olha o grandão lá, ó Foi embora Hã? Esse peixinho, mano Esse peixinho que está embaçado E aí, Du? Vai que eu folguei, hein Só frio Vai, Du, a brisa Vai, Du, a brisa Pegou o grandão boiando? Pegou, pegou Tá Tá, segura o meu Tem que envergar mais, sim Pode envergar mais Dá mais uma volta aí Enverga mais, louco Enverga mais Se pipa é ruim, pô Pô, a molecada está ardendo parada ali, ó Vai, ô Vamos vender outro, né Certo E aí, Gabriel, dez já? Foi nove Dá mais um, é dez Vai, mano Vem que tem Tchau 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 Tchau